O inglês é fundamental, cara. Vai aprender inglês que é muito importante, cara. O WhatsApp online. Você acha que a internet influenciou o seu relacionamento a ficar tóxico? Não. Não? Piorou. Piorou. Mas, tipo, antes da internet já era ruim, aí ficou pior? Eu comecei a namorar com ele em 2011. Em 2011, eu já era a mais corna do Brasil. Você foi corna? Eu aceitava isso. Você já falou isso antes? Já. Você foi... Ah, gente... Mano, amigo, tá... Mano, isso... Meu Deus. Não, continua a história. Continua. Vou até assistir. Vou assistir. E aí... Vou assistir. Com ele crescendo na internet, piorou, né? Que aí ele tinha mais acesso a mais mulheres. E foi assim a vida. Mas com o conteúdo que ele faz, ele ganha acesso a mulheres? Eu achava que ele abaixava de mulheres, tá ligado? Não fala isso pra você não ser cancelado pela criançada, amigo. Desculpa aí, criançada. Tem muita mulher que dá em cima dele. Hoje, eu acho. Caraca, gente... Até hoje... Ele tá namorando, não tá? Ele é casado. Ele é casado. Com a menina que ele me traiu. Pau. Calma, o que aconteceu? Ah, perdeu. Que isso? Você tá vendo? Você perdeu o norte. Eu não perdi. Eu pesquei essa e eu gostaria de entender essa situação. Como você descobriu? Hoje, ele é casado com a menina... Uma das meninas que ele te traiu. Sim. E ela sabia? Sim. Mas como você descobriu isso? Ele nunca admitiu isso na internet. Até hoje, ele diz que eu inventei que ele me traiu. Traiu com ela há muito tempo. E você tinha prova e tudo? É, isso que eu ia perguntar. Como que você... Tem prova, tem print, tem tudo. Só que nunca joguei na internet. Tá, deixa eu ver. Deixa eu mostrar agora. Você é barraqueiro. Não, é. Pode que ele vira assim pra câmera. Você entra de processo. Sem você aqui. Ele vira pra câmera. Meu Deus do céu. Eita, olha que lindo. Não, eu não quero nem comer pizza agora. Então, o papo tá tão... Eu falei, tipo, eu não falei nada na internet. Tem gente que até hoje... Acho que você é a culpada. Acho que eu que trai ele. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da WiseUp online. E, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas.